Olá pessoal, canal não fique parado, eu sou o Paulo chegando com mais um vídeo eu não sei se você está dando para reconhecer esse lugar, de repente aí você que assiste o nosso canal estivemos aqui há mais ou menos uns 15 dias e esse ambiente estava muito transformado esse rio que está vindo, passando por dentro de Natuba, tinha cortado toda essa estrada para não correr o risco da barreira ceder, pessoal vejam isso a força da natureza, muita chuva, a sua casa ficava um pouco distante da estrada passava aqui, mais ou menos uns 8 metros a casa do senhor Bill, que era próximo, estava interditada hoje está totalmente transformado, não passava nem carro, nem moto e nem ninguém a pé por essa região hoje estamos voltando, depois de 15 dias e o que vimos aqui é que o pessoal do setor responsável, já fizeram a tapagem e o riacho ainda está escorrendo porém a cheia foi tão grande das últimas chuvas que caíram esse ano, e continua caindo a cheia foi tão grande que o riacho saiu do seu curso natural invadiu a estrada e com isso levou parte dela por aqui não passava ninguém, essa é a casa do senhor Bill, eu não sei se ele está por aí, né, mas eu lembro pessoal, onde estamos aqui era só água, quando passamos ficou mais ou menos um metro da casa do senhor Bill que imediatamente o setor responsável aí, pediu que ele saísse, né, então por aqui tudo era água, inclusive vamos estar deixando aí no card o vídeo que fizemos para você dar uma olhadinha tudo aqui era água pessoal, a cratera chegava aqui, onde estamos próximo desse pé de mamão hoje está passando o carro, circulando normalmente, é isso daí pessoal retornamos a um lugar que passamos e hoje estamos vendo essa grande diferença continua chovendo, né eu não sei como é que fica aquela situação acho que o senhor Bill não está em casa continua chovendo muito ainda inclusive o riacho, como dá para ver está com muita água estamos por aqui se você ainda não é inscrito nesse canal, chega aí dando aquela força se inscrevendo e aproveita, ativa o sininho para que todos os vídeos que colocamos você seja notificado estamos no sítio riacho a mais ou menos 6 quilômetros da cidade de Natuba localidade que choveu bastante nas últimas 3 semanas muita água e com isso teve alguns deslizamentos algumas casas interditadas queremos agradecer a todos vocês que chegam por aí boa tarde meu parceiro seu Bill não está não, né ô meu amigo seu Bill não está não, né tá certo mas ele já está na casa dele, já já está morando na casa dele ele está na rua ele não está aqui não, né morando não, né valeu parceirão aquele abraço, viu como informação aí dos vizinhos seu Bill não retornou para a casa dele ainda porque como está caindo muita água eu não sei como é que fica a questão da segurança aqui nessa área porque como é um aterro novo de repente a segurança é pouca para tamanha a força da natureza queremos agradecer a todos vocês valeu pessoal abração fica por aí é o canal não fique parado mostrando aquilo se tem de bom na nossa região valeu galera galera